Música Nós estamos abrindo mais um bloco no programa e olha, não é reprise. Para quem assistiu nos últimos meses a inauguração da CVC de Peruíbe, de Itanhaém, depois de São Vicente, agora mais uma unidade na Baixada Santista, no centro de Santos, uma unidade ampla, bonita, com belas instalações. Marcos Paulinho, o diretor executivo da CVC, mais uma vez investindo na região. Tem mais alguma no forno ou não, né Paulinho? Não. Essa é a décima segunda, né? Décima segunda. Décima segunda da região. Nos últimos quatro, cinco meses nós inauguramos quatro delas, né? Itanhaém, Peruíbe, São Vicente. É, que é o Luiz Amaro e agora aqui no centro, né? E foi até uma surpresa para mim, Pedro. Na verdade que eu aluguei duas salas aqui nesse prédio. É, deixa eu contar essa história junto com o Paulinho. Essa unidade da CVC era para ser uma unidade de atendimento às agências, né? Que ia ficar no prédio, em salas, não ia estar totalmente voltada para o público, para a rua. E aí parece que a coisa tinha que acontecer e que surgiu essa oportunidade, né Paulinho? É, aí a equipe da CVC de expansão, né, que nós temos lá em Santo André, eles pediram para que em vez de fazer um atendimento, né, fazer a operação aqui, nós também abríssemos também uma loja. E foi daí que o nosso amigo Alex, que é o filho do empreendedor do prédio, que deu a oportunidade de nós estarmos aqui no Terro, com uma loja realmente belíssima. É uma loja que está bem localizada. Que legal, e olha, nós estamos aqui, o telespectador que está nos assistindo, né, no final de semana de Páscoa, né, entre dia 7 e 8, ou durante a semana, nossa equipe estará gravando na Itália, juntamente com o nosso amigo Marcos Paulinho. Em Roma, Marcos Paulinho estará conosco. Então, a próxima gravação que vocês vão assistir da CVC, falando de CVC, falando das novidades, né, dessa que é a maior operadora de turismo da América Latina, estarão assistindo a essa nossa entrevista lá de Roma, nosso programa fazendo, né, um circuito pela Itália, e também dando uma passadinha em Paris, em breve vocês vão estar vendo, em maio já estaremos de volta com todas essas novidades da nossa programação. Paulinho, já que estamos falando de Itália e de Europa, vamos falar um pouquinho das novidades da CVC. Primeiro, falar que esse período é um período considerado de baixa temporada, é um período que também é muito bom para as pessoas aproveitarem melhores preços, melhores condições também de atendimento nos restaurantes, hotéis, né, tem muita gente que deixa para viajar nesse período, né. Pedro, para ser sincero contigo, realmente esse mês, né, que nós estamos passando, porque depois do Carnaval, tudo dá uma pequena queda, né, e que é natural isso, né, em todo o Brasil é normal, mas é impressionante como nós estamos com movimento agora, para esses últimos, e agora em março, abril, nós estamos com um movimento muito grande, mas qual é o movimento? Muita Europa, e está muito barato, né, se você for pensar, né, há anos atrás, você falava de Europa, né, era algo até... Privilegio para poucos, né? Para pouquíssimos, né, e hoje não, hoje nós temos o parcelamento em 10 vezes, hoje nós temos uma equipe lá na Europa, em todos os países muito fortes, que falam português, tem muito brasileiro que não gosta de ir para o exterior com medo da língua, mas nós temos assistência técnica de lá, né, assistência todinha da CVC, que está em português, então dá uma certa segurança, e está sendo um movimento impressionante. Agora a CVC tem lançado alguns pacotes de uma nova modalidade de turismo, se é que se pode chamar assim, que é o turismo esportivo, pessoas que querem assistir a Eurocopa, por exemplo, de futebol, pessoas que querem assistir os torneios abertos de tênis, em Wimbledon, na França, e vários países onde acontecem, né, os torneios do Grand Slam, podem também ir através da CVC. Quem gosta de participar de maratonas e ultramaratonas, a CVC transporta, né, as pessoas, as famílias, já com inscrição, né, nessas competições, quer dizer, é uma nova modalidade de turismo que está surgindo, né? É que nós temos que abrir leque, né, Pedro, a CVC, nós não podemos ficar só em um tipo de turismo, porque o turismo é imenso, né, esse turismo para todo, nós estamos dando um apoio, nós estamos tendo aberturas e dando muito apoio de vários eventos, como você falou, eventos esportivos, e além disso também até eventos musicais, você tem uma ideia do Rock in Rio, o Rock in Rio de Madrid, da Lisboa, Madrid, e o Rock in Rio do Rio de Janeiro. Do ano que vem. Exatamente, também somos agência oficial, então nós temos que dar apoio. É, a pessoa viaja já com ingresso comprado. Com ingresso, com tudo, com tudo, já o transporte, aéreo, transfer, hotel, nós temos várias opções, e o passageiro, o nosso cliente, ele já sai com tudo já incluso, tanto é que no jogo, né, do Santos, né, do Mundial no Japão, os passageiros que foram, já foram com ingresso, já foram com trânsito, com hotelaria, exatamente, e tem esposas que foram, mas não queriam assistir o jogo, ficaram fazendo compras em Tóquio. É, olha que gostoso, né, quem realmente gosta de esporte, certamente vai se utilizar muito dessa prerrogativa que a CVC oferece, você sai daqui já com o ingresso comprado, já sai com o seu local assegurado, não chega naquela confusão, inclusive para shows, né, nós falamos aí, Rock in Rio de Madrid, Rock in Rio de Lisboa, e no ano que vem, Rock in Rio, aqui no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, e também, ainda nesse ano, as Olimpíadas de Londres, né, Paulinho? Também, também, só que nós estamos muito em cima também, né, Pedro? É, porque a Olimpíada de Londres, é claro, né? Em julho e agosto, isso, né? Isso, nós corremos muito, né, acontecem vários eventos na região de Londres, então a hotelaria está muito cheia, é claro que nós estamos correndo atrás, tem passageiros até que vão, até com o casal que está indo, só que ele está ficando um pouquinho distante de Londres, mas mesmo assim ele concordou, que é muito em cima da hora, né? Como nós vamos ter a Copa aqui no Brasil e a Olimpíada do Rio de Janeiro, então já tem hotéis, para você ter uma ideia, que já não tem mais lugar, então não deixe nunca para a última hora. E um aprendizado que quem viaja, né, já teve, é de que quanto maior a proximidade da data que você está reservando a viagem para a data que você vai viajar, mais caro fica, né? Quanto mais distância de datas, a condição de negociação é muito melhor, né? De tanto a passagem aérea, quanto da hospedagem, né? É, principalmente no exterior, né, Pedro? Porque no exterior é tudo dólar e euro, né? Então, assim, companhias aéreas, vamos supor, um exemplo, aconteceu comigo, na verdade, eu fui para Nova Iorque agora, no carnaval, e uma amiga minha queria ir, só que eu paguei, vamos supor, 1.200 dólares em novembro, para embarcar em fevereiro. E ela comprou em janeiro, para embarcar em fevereiro, ela pagou 1.800 dólares. 1.800 dólares, ou seja, 50% a mais, né? Exatamente. Então, quanto mais cedo, principalmente do exterior da Europa, dos Estados Unidos, até a própria Chile, né, quando você fala... Até na América do Sul aqui. Pela América do Sul, quanto mais cedo, melhor é para você. Paulinho, só para a gente complementar, a operação aqui na região, ela vem crescendo bastante, né? A CVC Baixada Santista já conseguiu, primeiro, colocar a ação em nível nacional, em vendas, proporcionalmente, atingindo, superando a meta estipulada pela CVC Nacional, e ano após ano vem crescendo e vem se colocando em posição de destaque, né, em nível nacional. Muito destaque, Pedro, porque a região está crescendo muito, né? Hoje, você vê, eu estava conversando até com o secretário de turismo de Itanhaém, e ele estava até comentando, todo dia tem um caminhão de mudança chegando na cidade. Todo dia tem alguém vindo morar na cidade. Vindo morar na cidade, vindo de São Paulo, porque está trabalhando na região. E eu, com 18 anos na Baixada Santista, eu não posso deixar de acreditar no crescimento da cidade. Então, e a cada dia mais que cresça. Então, é mais fácil você estar dando a mão agora, que estamos crescendo, do que depois de crescer, né? Então, a gente está aqui para apoiar mesmo o crescimento da região. E agradeço todo mundo da região, que realmente, a cada dia nós crescemos mais. E, com certeza, nosso atendimento, nossos amigos agentes de viagem, que também ajudam nós mesmo a ter o nome. Nós temos que agradecer muito a eles também. E somos parceiros, isso que é importante. Somos parceiros do agente, somos parceiros do nosso cliente. Nosso cliente vir o nosso amigo.